Fala gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Everton Silva Esse é o canal Na Rota da ICS Sejam todos bem-vindos O vídeo de hoje é daqui mesmo De Fortaleza, certo? Escolhi esse lugar aqui pra estar Mostrando um pouquinho dele pra vocês Esse aqui trata-se da Praça do Lago E pra me acompanhar no vídeo de hoje Pessoal, eu trouxe É... Um segurança particular, certo? De profissional da área de segurança E eu... Como a violência tá muito grande Eu tenho um certo receio Aí eu trouxe um policial particular Pra me acompanhar nesse parceiro Aqui ele Aqui o meu policial Tá bom? Aqui o policial Fazendo a minha segurança A minha escolha Minha, da minha mulher E aí eu trouxe aqui o policial Veio de fora Pra me fazer a segurança Que é do Bop ele Né? Tá bom? Tá bom? Agora vamos Dar um rolê Praça foi recém-vitalizada Certo? Reestruturada O Lago O Lago fica mais ali A frente Tem alguns Comerciantes aí Vendendo Suas mercadorias Certo? Aqui é uma área nobre De Fortaleza Fica entre dois bairros Aqui Que é o bairro do Cambeba E as cidades funcionárias Então É uma região Que é de alto padrão Daqui de Fortaleza Como vocês podem ver aí Tá lotado Pessoas trazem seus filhos Pra passear É um lugar bastante agradável Certo, pessoal? Essa praça Ela O nome é dado Porque Há algumas décadas atrás Por volta do ano De 1970 Fora encontrado Um Um grande jacaré Dentro do lago Então Deu-se o nome A esse lugar Aproximando aqui De De um monumento Que foi feito aqui Pra Que os visitantes Tirem Tirem fotos E logo atrás Aqui do monumento Você vê o O lago, né? Que dá nome A esse lugar Certo A praça É em torno Desse Desse lago Bastante grande Tá? Do outro lado Lá, pessoal É um calçadão Também Da praça Mas Pouco Movimentado Do outro lugar Tem mais É uma área residencial Ali do outro lado E onde Tudo acontece É a área Comercial, né? Que Que tem Toda extensão Da praça É aqui Desse lado Mesmo Onde eu estou Agora Certo? Tem uma estação Aí do bicicletar Que é da prefeitura Pra adultos E pra crianças Também, né? Que desejem aí Passear pela praça Não sei como é que funciona Esse negócio Desse bicicletar E ali na frente É onde está O concentrado O maior número De pessoas, né? Tem bastante Lanchonetes Opções aí De 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 comida Pra quem quer se Aproveitar bastante Fast food Ali é o local Pra esse outro lado Aqui Já é a saída Do Lago O lugar aqui Dessa praça É esse Parquinho aqui Que Hoje está bem lotado Inclusive Até o meu segurança Esqueceu aqui De Me proteger De qualquer Eventualidade E caiu Na brincadeira Também Estou agora Procurando ele Não estou Achando Cadê ele? Cadê ele? Ó Onde é que está O policial Cansou De fazer A segurança Mas ali na frente Não sei se vocês Conseguem ver Tem Uma Uma academia Ao ar livre Com alguns aparelhos Alguns equipamentos Também Tomado por criança Tem ninguém Se exercitando lá E Aqui atrás Tem música ao vivo Muita comida boa Restaurante também Bastante movimentado Forró ao vivo Aí Então É isso Bom lugar Para ser Visitado Quem Vem É a capital Do estado Do Ceará Fortaleza Fortaleza Não é só Beira Mar Tem outros bairros Aí Bastante opção Lago jacara Lago jacara aí Também Espaço cultural Certo Tem uma turma ali Que Estou fazendo Uma apresentação E parece ser De 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 Uma Uma Igreja Então É isso aí também Tá bom Tem espaço Para toda Outra boa opção Aqui De estar conhecendo Um pouquinho mais Desse lugar É Pegando a carona Aí Nesse Trenzinho Da alegria Não sei quanto Que custa Certo Mas aí Ele Passeia por Outros Bairros Aí E acaba Proporcionando Que as pessoas Venham conhecer Outros locais Certo Tem alguns personagens Ali Dando uma volta Então é isso Viu gente É Aqui atrás Aqui O cidadão Aqui Né Agasalhando A criança E Uma cena Triste E Pra gente ver O contraste Né Da Desigualdade Pessoal Esse Foi o O vídeo De hoje Aqui do canal Na Rota da ICS Se você chegou Até o final Desse vídeo E gostou Deixa seu like Também se inscreva O vídeo De hoje Foi esse De todos Graça E paz E paz